Estamos de volta e olha a estação mais quente e alegre do ano, o verão que a gente está agora, pode esconder perigos para os nossos melhores amigos, os pets. É isso porque a alta temperatura pode predispor a uma série de problemas para os bichinhos de estimação. Vamos ver? Se para eles tudo parece festa, para os donos a história não é bem assim não. Nessa época do ano, em que o sol quente e as altas temperaturas são frequentes, o momento é de precaução. Existem algumas raças especificamente que têm alguns problemas mais constantes no calor. Por exemplo, os cachorros braxefálicos, os budogues, pangues, eles têm uma tendência a ter um calor maior. Então, essas raças, geralmente, a gente dá uma atenção maior nesse sentido. A Letícia, que é a mãe adotiva de todos esses bichinhos aqui, administra uma creche para cachorros em Araçatuba. Portanto, tem propriedade para falar sobre o assunto. Quando o verão chega, o cronograma de atividades muda e é preciso ficar de marcação serrada com a cachorrada. A gente tem a piscininha, que eles podem se divertir, brincando, se refrescando. A gente faz atividade com mangueira, gelo. Nós trabalhamos também com sorvetes, picolés de fruta, que é uma coisa bem refrescante, eles adoram. Todo mundo se preocupa, fica em cima. Mas, ah, eles adoram esses mimos. E o que mais querem mesmo é sombra e água fresca. E ainda sabem agradecer aos cuidados de uma forma toda especial. Com lambidas, com pulões, com abraços, é muito amor envolvido. Aqui tem muito cachorro, muito sentimento envolvido. Os especialistas alegam que a atenção durante este período é essencial para a saúde do animal. Em casa, você forneça água fresca constantemente. Troque a água, forneça água fresca constantemente. Pode fornecer suco de fruta natural. Pode congelar água de coco. Faz pedrinhas de gelo com água de coco. Forneça para ele, até mesmo para brincar com essas aguinhas. Vai refrescando ele no dia a dia. Pode fornecer... Alguns fazem papinhas. Também pode fazer papa com a ração, né? E congelar e fornecer para ele também geladinha. Alguns perguntam sobre tosa, né? As raças que podem ser tosadas, que não vai causar alopécia, que é aquela perda de pelo, né? Algumas raças a gente não pode tosar no zero, porque pode ser a perda de pelo permanente. Mas as raças que nós podemos fazer aquela tosinha no zero, muitas vezes a gente tosa o corpinho, a parte de baixo é onde eles deitam sobre o piso e fica lá deitadinho, que nem um tapetinho. E eles refrescam, né? Pelo menos a parte de baixo ali já dá uma aliviada. Além disso, não podemos esquecer da exposição ao sol em excesso e sem cuidado nenhum, que pode gerar hipertemia, insolação e outros problemas graves. Os sinais, até mesmo, a gente fala que eles ficam muito afigantes, a mucosa fica, a gente fala que a mucosa fica rocheada, né? E ele pode chegar à morte. Então, nesses momentos, você percebeu isso? Molhe o seu animal, coloque uma toalhinha com água gelada e corra, corra para o pronto atendimento, corra para o seu veterinário. tchau, 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 tchau.